Voltamos com o Jogo do Poder, hoje entrevistando o candidato Rodrigo Maia, a Prefeitura do Rio. Candidato, o senhor propõe a redução da tarifa de ônibus para R$ 1,00 aos domingos. Isso é factível? Ah, isso é muito factível. O escândalo com as empresas de ônibus hoje na cidade do Rio de Janeiro vai dar muita novela ainda nessa cidade. O que escândalo, deputado? O que você faz exatamente aqui? Uma licitação onde a alíquota do imposto sobre serviço das empresas de ônibus é 0,01, é ilegal. Talvez seja o único setor que presta serviço na cidade que não paga imposto hoje. Todo mundo paga, as escolas pagam, qualquer prestador de serviço paga imposto de 2%, 5%. Todo mundo reclama que é alto, que as empresas de ônibus ganham presente depois. Está se construindo vias exclusivas para ele, tal dos BRTs. Vai se gastar R$ 4 bilhões para se dar para eles de presente essa via. E o Carioca não vai ganhar nada com isso? Porque na hora que você dá uma via exclusiva para a empresa de ônibus, o lucro dela aumenta. Se o lucro dela aumenta, tem que ter algum retorno para a gente. Porque se elas estivessem colocando dinheiro... Essa parispa de R$ 1,00 não seria subsidiada para a Prefeitura? Não, é só os domingos, né? Na nossa redução para a semana é de R$ 2,70 para R$ 2,50. R$ 2,50. Por quê? Porque se elas estão ganhando essas vias exclusivas, que a Prefeitura vai pagar R$ 4 bilhões, e elas não vão pagar nada, não tem parceria nenhuma nisso, a Prefeitura é que entra no investimento, mais do que justo que elas deem uma redução ao Carioca. O Carioca precisa ganhar. E outra coisa que nós vamos fazer também, que eu vi em Bogotá, no sistema de BRT de Bogotá, a bilhetagem, a empresa que toma conta de bilhetagem, não é a mesma empresa que administra a empresa de ônibus. Mas isso é óbvio, eu não tinha nem pensado nisso antes. É óbvio que quem está administrando ônibus tem que ter uma outra empresa para tomar conta da bilhetagem, para uma fiscalizar a outra, para dizer, sei lá, quantos passageiros tem no sistema de ônibus hoje no Rio? Eles dizem no site deles 3 milhões, eu tenho certeza que é mais que 3 milhões. Uma rápida auditoria vai provar que além de todos esses benefícios, eles estão carregando mais gente na planilha de custos, para justificar o R$ 2,75, eles estão dizendo que estão levando menos gente. Isso vai mudar, você vai ser o beneficiado. Se a prefeitura está investindo num sistema de transporte, que infelizmente é atrasado, mas que dá uma lucratividade maior às empresas de ônibus, vamos reduzir a passagem de R$ 2,75 para R$ 2,50 durante a semana e a R$ 1,00 domingo, para que as pessoas possam, no domingo, visitar seu parente, ir à praia, ir ao futebol e às igrejas. Eu acho que vai ser muito importante que a gente mostre às empresas de ônibus que o benefício desses investimentos não pode ser para o bolso delas, não. Tem que ser um benefício para o cidadão. Se eu tivesse que listar os seus três primeiros atos na prefeitura, quais seriam? O primeiro deles é a abertura do concurso público, não é o primeiro ato, autorizando a Secretaria de Saúde a abrir concurso público para médicos e profissionais de saúde. Segundo, acabar com a taxa de luz, que é muito importante, acabar com a taxa de luz, que é muito importante, e voltar o programa Favela Bairro, que infelizmente acabou nas comunidades do Rio de Janeiro. Candidato, qual é a sua posição sobre a demolição do viaduto da Perimetral, que tanta polêmica tem provocado? Olha, em relação a esse projeto, a minha preocupação é que o projeto original era um projeto de recuperação, revitalização daquela área de centro para moradia. Do jeito que ele foi constituído, não haverá moradia ali. O único espaço de moradia que está sendo feito são as vilas de comunicação, de imprensa, mas que a Prefeitura está tendo que colocar dos recursos dos servidores, que é uma vergonha, um escândalo, um terço do patrimônio da Preve Rio, que está tendo que ir para financiar, porque senão ninguém ia conseguir morar no centro. Então, eu acho que o projeto está equivocado. Mas do ponto de vista estético, eu mostrei algo, né? Deixa eu dar a minha opinião. O projeto original dos urbanistas que pensaram ser da cidade era que as pessoas pudessem voltar a morar perto do seu trabalho. E esse projeto vai tirar pessoas ainda do centro dali. As pessoas que estão morando naquelas casas antigas, bonitas, que tem ali no entorno do Morro da Providência, está tudo sendo comprado para ser o quê? Pequenos hotéis, pequenos hotéis de boutique. E aquelas pessoas que moram e que gostariam de voltar a morar no centro para trabalhar perto da sua residência, para ter mais horário para a família, para o lazer, foram ter... Então, a minha crítica maior não é apenas exclusivamente a questão da Perimetral. É que você fez um projeto baseado na especulação imobiliária, não baseado na recuperação daquela área para a moradia, como foi pensado pelo Conde e por tantos arquitetos que pensaram aquela região do Rio de Janeiro. Então, para mim, a derrubada da Perimetral é grave, porque ela atende os objetivos da especulação imobiliária. Ela não atende aos objetivos das pessoas que querem voltar a morar no centro. Com a retirada da Perimetral, óbvio, você só vai ter ali prédios, pigões de 50 andares com um grande centro comercial bom. Claro que é bom. Claro que é melhor estar revitalizado. Porque não, não sou contra o projeto. Agora, a derrubada da Perimetral com o objetivo de atender a especulação imobiliária, eu acho que é um erro. Candidato, no último IDEB, o Rio de Janeiro registrou uma melhoria. Nos anos iniciais, passou de 5,1 para 5,4 e nos anos sinais de 3,6 para 4,4. E qual é a tradução disso? O Rio está no caminho certo no que se refere à educação? Não, o Rio de Janeiro não melhorou. Se você olhar 2007 até 2011, você vai ver que andou para o lado. O Rio de Janeiro era a principal capital no segundo segmento, no ensino fundamental. Passou a sexto. E era o quinto colocado no primeiro, era o primeiro no segundo segmento, era o quinto no segundo. Passou de primeiro para sexto entre as capitais e passou de quinto para sexto também. Então, nós andamos para o lado. Os números, se você olhar os números no ensino fundamental, os números foram muito parecidos a 2007. Então, nós não avançamos em relação ao 2007. Ele pode ter avançado em relação ao 2009, no primeiro momento do governo do Eduardo. Agora, em relação ao 2007, nós andamos para o lado. Então, andamos para o lado, estamos no caminho errado. Há uma privatização também na educação. O que tem que mudar na educação? Na educação, tem que voltar a ser uma política comandada pelos servidores, pelos professores da rede. Nós tínhamos a Multirio, que era um instrumento importante de capacitação dos professores e dos próprios alunos, que foi destruída hoje, é tudo contratado de empresas privadas. A própria revista da Prefeitura era feita pelos professores, não é mais. Você agora tem uma apostila que os professores são obrigados a seguir em sala de aula para que as pessoas aprendam a fazer prova. As pessoas não ensinem, mas que as pessoas aprendam a fazer todas essas provas, que são importantes para que a gente entenda como é que está a evolução das crianças. Não para ficar comemorando o resultado bem. E outra coisa, acabou a autonomia pedagógica, porque você recebe uma cartilha que você é obrigado a seguir, ensina isso, ensina aquilo. Então, aquela chamada autonomia pedagógica, o direito à criatividade que as escolas tinham, isso tudo acabou. Então, nós estamos andando num sistema de mercado, que eu acho completamente equivocante para você. Apesar de ser um partido que tem uma visão mais liberal em relação, mais forte em relação à economia, em relação à saúde e educação, é o equívoco você privatizar. A política de educação também não pode ser a política de mercado, até porque as realidades são distintas. O que nós temos que fazer é garantir um acesso de educação de qualidade. E você só vai garantir isso quando, em parceria com as universidades, com a FRJ, com a UERJ, você ter uma boa escola de educação para preparar bem os professores, para que depois eles possam ensinar bem as coisas. Então, a valorização do professor passa desde o início de uma parceria da Prefeitura com as universidades, para que ensinando bem, depois a Prefeitura valorizando o professor, como o César Maia fez, valorizou o professor e toda a estrutura da Secretaria de Educação, para que aí sim a gente possa ter uma escola com a estrutura necessária e com os professores valorizados, ensinando as crianças. Porque o desafio, ô Ricardo, como eu já disse, não é o acesso ao acesso que todas as crianças já têm. O desafio é que a qualidade seja a mesma para todas as crianças. Candidato, o prefeito César Maia implementou a aprovação automática, e que trouxe uma grande polêmica na cidade do Rio de Janeiro. O senhor eleito, o senhor recuperaria a aprovação automática no ensino público municipal? Olha, ô Ricardo, eu estou até aqui buscando um documento rapidamente, para mostrar, porque eu acho que essas coisas são importantes que eles mostram. Primeiro, não é verdade que acabou a aprovação automática. Como não é verdade? Não é verdade. A aprovação automática estava, primeiro, estava já implementada desde o governo Conde, no primeiro ciclo, e estava sendo implementada no segundo e no terceiro ciclo. O Eduardo não deixou terminar a implementação no segundo e no terceiro ciclo, e fez bem. Por quê? Porque a implementação foi feita no último ano de governo, em 2008, e sem um debate maior com professores e pais. E tudo que você faz de forma sem debate, é feito de forma equivocada. Agora, no primeiro ciclo ele não acabou. Então ele não pode dizer que acabou com o sistema de ciclos, que ele chamou de aprovação automática. E depois, no segundo e no terceiro ciclo, ele agora faz a aprovação automática disfarçada. Eu estou aqui com o documento. Está aqui o documento, documento da Secretaria. Olha lá. Definindo-se uma meda de 8% para os anos iniciais, e de 16% para os anos finais no terceiro trimestre, a que distância a sua unidade escolar está dessas mesas? O que significa isso aqui? Você só pode reprovar, nos anos iniciais, 8% dos alunos... Apresentou o máximo de reprovação. É claro. Então é uma aprovação automática disfarçada. Isso aqui é grave. Isso aqui está enganando as pessoas. Entendeu? É isso que está acontecendo. O documento aqui, o ano dele, acho que é 2011, o documento se fechou aqui para não dar o nome do professor, para ele não ser perseguido, porque o servidor que é perseguido, você sabe o que aconteceu com os bombeiros no governo Sérgio Cabral e Eduardo. Foram presos. Então os professores têm medo. Agora, está aqui. Eles fingem que acabaram com o sistema. No primeiro ciclo não acabaram. Você pode questionar quem você quiser aqui. Ontem, num jornal, no Globo, eu fui aos próprios jornalistas do Globo, dizendo que, de fato, no primeiro ciclo não acabou. Eu pergunto, por que ninguém diz isso? O Eduardo só acabou em dois ciclos. Já que a reclamação é que é um crime a aprovação automática, o sistema de ciclos, por que então ele diz que acabou e, na verdade, não acabou? Porque existem três ciclos e ele não acabou com todos. Ele acabou com a implementação de dois. E depois, o que ele faz? O que a Cláudia Coxinha faz? Vai lá e diz, não reprove mais que 8% no primeiro e mais que 16% no segundo. Essa é a ordem. Está aqui o documento. Ok. Eu vou em um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta em um minuto. Hoje, recebendo o candidato da coligação DMPR, Rodrigo.